1972, no Olímpico, empate entre Grêmio e Cruzeiro. O time da Toca da Raposa sai na frente através de penalidade máxima. O ponto esquerdo da Lima bate forte e abre o placar. 1 a 0 Cruzeiro, festa do Lima. O tricolor gaúcho chega ao empate após falha de Darcy Menezes. O Ayrton ganha a jogada e quem completa para o gol é Oberti. Tudo igual no Olímpico, o Oberti também jogou no Santos. Dia 18 de outubro de 72, casa do Grêmio. O tricolor dos Campos 1, Cruzeiro 1.